O Repórter 10 agora se encontra aqui no centro de Teresina, aqui no primeiro batalhão, conversando aqui com a Coronel Elza, comandante do batalhão, a respeito do homicídio de sábado para domingo de um motocicista. Como foi que a polícia chegou através do 190, comandante, dos indivíduos que tiraram a vida do motocicista? Por volta das 8h12, o Calpão tomou conhecimento desse homicídio e nós mandamos uma viatura do primeiro batalhão fazer as averiguações e foi constatado realmente. A gente viu aí pelas imagens, pelas fotos, os indivíduos foram quantos presos e apreendidos? Foram antecipadamente, foram presos a mãe e um suspeito, só que eles foram liberados e depois, por volta de 3 horas depois, os 3 acusados foram presos, que são 3 menores. E o que eu também tenho informações é que esses 3 menores, tem um deles que é fugitivo do 100. A gente teve em vários locais de Teresina, a gente descobriu cativeiros que esses elementos montam para fazer divisão de furto, e desmanche de motocicletas, de veículos e etc. A gente conseguiu descobrir residências em locais onde esses elementos se escondem, quando praticam furtos e roubos aqui na circunscrição do primeiro batalhão e do sexto distrito. O fato é que conseguimos prender, demos uma resposta à sociedade de um crime bárbaro, uma barbária, deceparam a metade da cabeça de um cidadão, de um mototaxista, e a resposta que o Estado dá para a sociedade é essa. Vagabundo bom é vagabundo preso.